Eu sei que já é muito tarde Talvez não possa me escutar Mas me bateu a saudade Por isso eu resolvi ligar Eu te peço de joelho Que me dê um pouco de atenção Não me deixe falando sozinho Tô sofrendo sem o seu carinho Me acabando nesta solidão Não desliga o telefone Ouça que eu vou lhe dizer Escuta a voz de um pobre homem Já cansado de sofrer Conversa por telefone Eu sei que não é a solução Mas salva a vida de um homem Que está morrendo de paixão Eu te peço de joelho Que me dê um pouco de atenção Não me deixe falando sozinho Tô sofrendo sem o seu carinho Me acabando nesta solidão Não desliga o telefone Não desliga o telefone Ouça que eu vou lhe dizer Escuta a voz um pobre homem Já cansado de sofrer Conversa por telefone Eu sei que não é a solução Mas salva a vida de um homem Que está morrendo de paixão Não desliga o telefone Não desliga o telefone Ouça que eu vou lhe dizer Escuta a voz um pobre homem Já cansado de sofrer Conversa por telefone Eu sei que não é a solução Mas salva a vida de um homem Que está morrendo de paixão Eu sei que não é a solução Mais uma vez Veja só como estou sofrendo por amor Mais uma vez Mais uma vez Prometi para mim mesmo Não cair nesta cilada Mais uma vez Mais uma vez Tantas coisas que eu quero esquecer No seu rosto que eu não quero mais ver E sair das sombras Que você deixou Voltar pra luz De onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar o sonho E a vida Que deixei pra trás Voltar pra onde eu sinto Os pés no chão Me livrar de vez Dessa ilusão Tenho que sair das sombras Pra viver em paz Mais uma vez Prometi para mim mesmo Não cair nesta cilada Mais uma vez Mais uma vez Tantas coisas que eu quero esquecer Do seu rosto Do seu rosto que eu não quero mais ver E sair das sombras Que você deixou Voltar pra luz De onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar o sonho E a vida Que deixei pra trás Voltar pra onde eu sinto Os pés no chão Me livrar de vez Dessa ilusão Tenho que sair das sombras Pra viver em paz Voltar pra luz De onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar o sonho E a vida Que deixei pra trás Voltar pra onde eu sinto Os pés no chão Me livrar de vez Dessa ilusão Tenho que sair das sombras Pra viver em paz Me livrar de vez Eu queria lhe dizer cantando O que sinto no meu coração Mas o amor que eu tenho é tão grande Que não cabe numa canção Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde pra não me ver Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde pra não me ver Por favor abra sua janela E me ouça pela última vez Eu só quero lhe mostrar meu rosto E as marcas que esse amor me fez Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde pra não me ver Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde pra não me ver E hoje você se esconde para não me ver E hoje você se esconde pra não me ver Minhas ilusões por amar você E hoje você está olhando